Olá, mulher da linda! Continuando com o nosso projeto Barriga Negativa aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um protocolo Tamata, um HIIT aqui de 12 minutos, né? Dá em torno de 15 minutos que a gente dá um descansinho de um bloco pro outro aí, pra vocês ir recuperando o fôlego. Mas é um treino de alta intensidade, curta duração, tá? Esse projeto é o Barriga Negativa dos Sonhos que tá acontecendo aqui no canal. Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez, vai lá no primeiro vídeo, aula a aula. Eu tô dividindo esse projeto em três tipos de treino, tá? O hipopressivo, que é o treinamento respiratório e postural, que compõe o vácuo abdominal, que é inserido no treino, tá gente? O brace abdominal, né? Com os exercícios. E esse treino aqui aeróbico, que não tem impacto pra você que tá reabilitando sua diástase, tá? Pra você fazer aí na tua casa. A junção desses três treinos vai te ajudar a reduzir medidas, reduzir gordura. Então, segue direitinho desse primeiro vídeo, tá? Eu recomendo que vocês façam um vídeo por dia. Então, por exemplo, o hipopressivo num dia, no outro dia pode fazer o brace abdominal, no outro dia vocês podem fazer aí o aeróbico, tá? O hipopressivo seria interessante você fazer todos os dias. Então, pega o primeiro vídeo, faz todos os dias. São cinco minutos, né gente? O brace abdominal você pode ir intercalando, né? Entre o hip e ele, tá bom? Vocês vão ter um super resultado aí nesse mês de julho, se vocês fizerem direitinho. Tira as fotos, tira as medidas. Se puderem, colocando os resultados e o que vocês estão achando desse projeto aqui, eu fico muito feliz e eu possa tá te ajudando mais vezes aí. Então, antes de começar o vídeo, já dá um like nesse vídeo aqui pra você me ajudar aqui com o canal pro YouTube entender que é relevante, mandar mais esse conteúdo pras pessoas, tá? A gente vai usar uma almofada nesse treino. Eu não vou colocar a música, vou colocar uma música de fundo depois. Eu vou deixar a música ali pra eu seguir exatamente, né, os 20 segundos, 10 segundos e vocês vão repetindo comigo aqui no vídeo, tá bom? Porque aqui é direitos autorais, enfim, a música nem sempre que a gente escolhe dar certo, né, com o YouTube. E aí, meu canal acaba sendo um pouquinho prejudicado, tá? Então, eu vou colocar a musquinha de fundo ali. A gente vai começar com o primeiro bloco, que a gente vai fazer a almofada no chão, a almofada pra cima. Então, a gente, ó, passa a perna, agacha. Se você não conseguir colocar a almofada no chão pra pegar porque você não tem essa amplitude de agachamento, você fica com ela na mão e vai até onde você consegue agachar, tá? E sobe. Então, desci e subi. É esse o movimento que você vai fazer no primeiro exercício. No segundo exercício, ó, joelhada. Sempre soltando o ar quando puxa o joelho, tá? Depois, é... Passada, passado. Ah, você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer uma passada, dá uma joelhada e empurra pra lateral, contrário do joelho. Passa, passa. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de coordenação nesse, tá? Vai fazendo do seu jeito. E depois, a gente vai fazer joelho alto com braço alto também. Esse é o exercício do primeiro bloco. Bom, vamos começar? Vou soltar a música aqui, depois eu coloco a música aí pra vocês. Vamos lá, meninas? Segura aí, afasta pra fazer o agachamento. Ativa seu abdômen, puxa essa barbinha pra dentro. Joga esse bumbum pra trás e vamos, ó. Desce, desce e subi. Desce, vem. Bora. Desce um pouco pra trás. Não vai ficar na diferença aqui, gente. Eles estão chegando. Provavelmente vocês sentem um barulhinho aí, tá? Vamos lá? Aí, segundo round aí, segundo exercício, joelhado. Vamos lá, prepara, ativa o abdômen. Puxa. Puxa. Dois. Vem. 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 Bora. Bora. Aí, segura. Depois, a gente vai pra passada aqui, ó. O joelho aqui, tá bom? Prepara. Segura a barriguinha pra dentro. Tem que dar aquela passadinha pra gente. Vambora? Começou. Vem. Começou. Vocês estão vendo que não tem impacto nenhum aqui? Não tem impacto, tá? Vocês podem fazer tranquilo. Joelho. Aí. Reupere um pouquinho. Agora, joelho alto, braço lá pro alto. Ativa sempre o seu abdômen. Tá? Vamos lá? Começou. Segura. Vai soltando o ar toda vez que sobe o joelho. Aí. Recupera. Vamos voltar no primeiro exercício. Afasta a perna. Ativa seu abdômen. Prepara. Vamos lá? Pegou a almofada? Sobe. Vem. Tenta encostar ela lá no chão. Não dá, ó. Joga esse quadril lá pra trás na descida, ó. Peso lá no calcâneo do pé. Bora. Aê. Recupera. Segundo exercício. Desjoelhada. Duas pra cada lado. Uh. Segura o fôlego aí. Vamos lá? Bora. Tem que soltar o ar pra gente. Tem que fazer a respiração. Aí. Espera. Passadinha. Aqui com o joelhado. É que você joga no joelho o tronco pro lado. Fazendo essa limitação. Vamos lá? Prepara. Vem. Não ficando pegante. Tem que estar no final, gente. Não pegante. Segura as pontas aí. Aí, o último desse bloco. Joelhada pro alto. Com a mofada junto lá pra cima, tá? Ativa seu abdômen. Ponta do pé no chão. Começou. Tá vendo que não tem impacto nenhum, gente? Eu subo e desço, ó. Posição, pé no chão e subo novamente. Aí. Recupera. Toma sua água. Um minuto de descanso pra gente partir pro próximo bloco. Eu vou explicando os exercícios aqui, enquanto vocês vão tomando água, pra gente trabalhar o próximo bloco, tá? Vocês vão segurar a almofada assim no próximo bloco, cotovelo pra fora, empurrando a almofada pra dentro. E vai fazer, ó, reverso. Quem consegue, dá um saltito. Quem não consegue, dá um passo pra trás e agacha. Lembrando, esse agachamento é o afundo. Não é jogando o joelho pra frente. É descendo no peso da perna da frente aqui, ó, do calcanhar. E dobrando o joelho de trás também. Joga esse bumbum pra trás, na descida, ó. Aperta a almofada aqui. Então, a gente vai trabalhar com esses dois exercícios, tá? Depois a gente pode fazer polichinela aqui, ó. Com a almofada pra cima. Segundo exercício. Terceiro, joelhadinha. Só de um lado. Sempre, ó. Soltando o ar, ativa o abdômen e depois pro outro lado. Esse é o segundo bloco que a gente já vai começar. Uh! Deu tempo de recuperar aí? Vamos lá, meninas. Uh! Prepara. Aperta aqui. Aperta a almofada. Se não der assim, pega assim, ó, com a mão fechada. E vem comigo. E, quem puder, dá um saltitinho. Quem não puder, ó. Passou, desceu. Passou, desceu. Tá apertando essa almofada. E vai trabalhando a isolação na subida, ó. Aí, repara. Segundo polichinelo, segura aqui na almofada, ó. A gente vai alterar a perna, manda ela lá pra cima. Prepara. Vem! Caralhado. Bora! Aí, respira. Prepara. Perna direita atrás, fica meio de lado, ó. Ativa o abdômen. Vambora! Pontinha do pé, ó. Chega lá no chão. Aí, recupera. Outro lado agora. Uh! Vambora! Ativa esse abdômen, abre esse peito. Vem! Mais um pouquinho, ó. Aguenta aí. Coloca a velocidade no movimento. Ai, 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 ai. Tá acabando, meninas. Aí, recupera. Vamos voltar lá no primeiro? Abre esse cotovelo. Ó. Mofada pertinho do peito aqui. Aperta. Vamos lá. Vamos lá. Vem! Vem! Vamos dar aquele, aquela saltitadinha aqui, ó. Tá? De jeito que você achar melhor pra você fazer correto o exercício. Não é jeito que você fazer errado e querer saltar, tá? Fica aqui. Aí. Segundo polichinelo. Uh! Prepara, Fernando. Põe velocidade nesse polichinelo e vem. Arrelhado. Vamos. Não para. Fica juntinho comigo aqui. Uh! Prepara. Perno direito atrás. Vou até tirar a blusa. Um macaquinho. Um pouquinho. Aê! Os macaquinhos, gente, que a gente tava gravando, ó. Eu tava sentindo frio. Aí eu coloquei essa blusinha por cima. A gente não vai poder tirar. Vem! Isso aqui é a minha respiração. Aê! Isso aqui é a minha respiração. A! Uh! A! Enquanto vocês vão tomando água e vão recuperando aí um pouquinho a respiração, eu vou falando do... Deixa eu ver o que que é aqui. Deixa eu ver o que que é aqui. 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 Deixa eu ver o que é aqui. Então, vocês vão ficar aqui embaixo, ó. Agachamento isométrico curtinho, ó. Apertando a almofada. Toda vez que você balança o quadril pra baixo, você faz esse movimento na almofada, tá? A gente já tá trabalhando o peitoral e agachamento aí. Segundo exercício. Agacha. A gente vai e, ó. E desce. Sobe, vira. Vira e desce, tá? Então, a gente agacha, roda o tronco, sobe e desce, tá? E depois a gente vai lá pro chão. Então, quem quiser pegar um colchonetinho aí e colocar, a gente vai fazer... Vou até pegar o meu aqui. A gente vai fazer o abdômen aí embaixo. Então, a gente vai fazer a canoinha e um exercício aí de abdômen que vocês consigam fazer aí, quem tá reabritando a de aço, tá? A canoinha, gente, a gente vai ter que ficar sentado. Vivi, tem dificuldade de sentar assim. Coloca umas duas, três almofadas aqui embaixo do bumbum e você vai conseguir. Você vai segurar a almofada aqui, ativar seu abdômen nessa posição. Quem conseguir, desce um pouquinho o tronco mais pra trás, mas com ativação abdominal e, ó, braço de um lado pro outro. Sempre com o abdômen ativado. E o último exercício aqui, ó. A gente vai fazer uma ativação aqui com a almofada e com o abdômen no bar fora do chão, tá vendo? Você faz uma exalação, ativa seu abdômen no brace ali, puxando o zíper aqui. Aperta o almofado, tá? Pra já até dobrar, quem quiser, ó. Pra apertar mais, tá bom? Então, você vai ativar. Ativei, subi, subi. Vou trabalhar aqui, ó. Tá? Apertando aqui, tá bom? Quando a gente trabalha peitoral, principalmente serrátio. Aqui a gente também tá trabalhando o nosso abdômen. Vamos começar o terceiro bloco? Já passou de um minuto, hein, gente? Vamos lá. Já deu tempo de descansar? Passou, inclusive. Vamos começar, então. Primeiro exercício vai ser o agachamento isométrico lá embaixo, ó. Aperta a almofada e desce, tá bom? Prepara, ativa o abdômen, abre o peito e vem. Fica aí. Segura o bumbum lá pra trás, peso no calcanhar do pé. Ai, meu Deus, falei que eu ia tirar a blusa e esqueci. Vamos lá, tô com uma linha de calor aqui. Segura aí. Agora, agacha e gira o tronco, tá? Afasta. Vem. Gira, gira. Sobe, desce. Sobe, gira, gira. Vem. Vem. Ai, meu Deus. Sobe. Tem que ter essa subida, né, gente? Ó, coordenação aqui. Cabeça trabalhando. Aê! Vamos repetir os dois primeiros? Depois a gente só fica no chão, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade em subir e descer, tá bom? Vamos lá? Vem. Essa dificuldade em subir e descer do chão, gente, vocês têm que trabalhar, tá? Vocês têm que descer e subir do chão aí. E se tem a dificuldade, vai fazendo, vai melhorando. Por isso que os exercícios são importantes, tá? Aperta. Ai, tá doendo minhas coxas. Ai. Volta lá. Aqui no movimento. Né? Isso aqui é mais movimento do quê? Vamos lá? Prepara. Subiu, desci. Sobe, gira, gira. Sobe. Vem. Ativa esse abdômen. Peso no calcão e na descida. Vai ter gente que vai falar assim pra mim. Vivi, me perdi com a mofada nesse. Gente, é normal. Tá? E a gente tá trabalhando. Coordenação. Atenção, né? Se a gente tem que seguir a sequência. Vamos lá pro chão. Desce, gruda o pezinho lá. Ativa o abdômen. Entra um pouquinho. Vem. 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 Bora. Bora. Aí. Vamos ser. Segura aqui. Não bota a mão pra no chão. Abre esse peito. Sobe a perna aqui pra não ativar. Apertei, Edi. Bora. Tô olhando pra lá pra ver o tempo. Segura sua barriga pra dentro. Aperta essa mofada. Sente seu peitoral trabalhando aí. São 20 segundos só aqui, hein? Aí. Pra subir, ó. Rapidinho. Sobe de lado. Qualquer coisa, gente. Você não deve ficar fazendo isso também. Repete isso aqui, ó. Duas vezes. Depois você vai duas vezes no outro, tá? Vem. Vem. Segura sua barriga pra dentro. Tenta manter a coluna mais certa que você puder. Vem. Ai, meu Deus. Bora. Bora. Aê. Deitei. Uh. Vamos lá. Bombar fora. Aqui. Vamos ativar. Subiu, subiu. Vem. Começou. Ai, ai, ai. Vamos lá. Acabando. Segura aí. Aí. Repera. Ai. Pode ficar aí no chão, recuperando sua respiração. Deita aí. Fica deitado um pouquinho até. Calma. Uh. Eu vou ficar por aqui também, gente. Olha, espero que vocês tenham gostado. Faz o seu comentário. Curte aí. Fala pra mim se você tá curtindo esse projeto aqui no canal. Tá? Pra eu tentar aqui, de acordo com a minha rotina louca, fazer mais vídeos aí pra vocês. Tá bom? Beijo, meninas. Fica com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.